A falha do meu motor é que quando eu aperto para subir o motor movimenta, quando eu aperto para descer o motor não movimenta, está girando somente para um lado, então isso não é defeito do motor, lembra que eu falei para você que nos motores de regulagem mecânica existem duas rosquinhas aqui para você regular a quantidade de voltas que ele vai dar de um lado para o outro, isso é feito conforme o tubo gira, mas para mim fazer a regulagem eu tenho que fazer mecanicamente os giros nessas roscas aqui, então regra, motor de 6 N até 40 N na interna, você vai sempre girar para o seu sentido anti-horário em qualquer uma das rosquinhas para você aumentar o limite de voltas, quer dizer, se você quiser que o motor suba mais a sua cortina, você vai sempre girar para o sentido anti-horário, ou se você quiser que ele desça mais, você sempre vai girar para o sentido anti-horário, que é a mesma coisa que des-parafusando para ficar mais fácil, tá bom? Agora se eu quero diminuir, se eu quero que ele suba menos ou desça menos, eu vou sempre girar nas duas rosquinhas para o sentido horário, que é a mesma coisa que para-fusando, tá bom? Então nesse caso, aqui ó, estou apertando o botão para subir, o motor não está subindo, certo? E para descer? O motor está descendo, então esse seria teoricamente o defeito do motor, ele está girando só para um lado, como é que eu faço para resolver essa questão? Para resolver essa questão, a gente vai girar nas duas roscas, porque eu teoricamente não sei qual das duas roscas que está travado o motor aqui, tá? Só para entender, uma dessas duas roscas está girada totalmente para o sentido horário, quer dizer, eu parafusei ela todinha, cheguei no final dela, no final do curso. Eu tenho que liberar, tenho que girar para onde? Para o meu sentido anti-horário, que é des-parafusando. Então eu vou girar nas duas roscas, vou pegar aqui com o auxílio de uma parafusadeira, tá bom? E vou fazer alguns giros nas duas roscas, e depois eu vou testando no controle remoto para ver se eu já liberei o outro sentido que não está girando. Então aqui está para o horário, né? Então eu vou mudar para o sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário, eu vou escolher aqui uma primeira roscas e eu vou fazer alguns giros. Tirei uma quantidade, vou girar agora na outra roscas, mais uma quantidade de voltas. E agora eu vou fazer o teste, vamos lá. Para subir, ok. E para descer, ok, tá bom? Então é isso que você vai fazer para solucionar esse tipo de falha. Então é isso que você vai fazer para solucionar esse tipo de falha. Então é isso que você vai fazer para solucionar esse tipo de falha. Então é isso que você vai fazer para solucionar esse tipo de falha. Então é isso que você vai fazer para solucionar esse tipo de falha. Obrigado.